O Moreira gravando mais uma moda assim Aquela moda que Chama estrada Ver se tá cansado de alguma situação Resolve mudar o destino Resolve mudar o destino E seguir a sua estrada As minhas coisas já estão na mala Eu já limpei o guarda-roupa Lá não tem mais nada Já chegou a hora de partir Pela portada o fundo eu vou sair E nem sequer eu vou me despedir Não adianta mais ligar Que eu não volto pra ti Você só quer a cama E jura que me ama Só quando eu saio de casa Mas hoje não dei volta Vou bater naquela porta E seguir a minha estrada Estrada do amor Estrada da paixão Estrada dos meus sonhos Pra curar meu coração Estrada do amor Estrada da paixão Estrada dos meus sonhos Pra curar meu coração As minhas coisas já estão na mala Eu já limpei o guarda-roupa E lá não tem mais nada Já chegou a hora de partir Pela portada o fundo eu vou sair E nem sequer eu vou me despedir Não adianta mais ligar Não adianta mais ligar Eu não volto pra ti Você só quer a cama E jura que me ama Só quando eu saio de casa Mas hoje não dei volta Vou bater naquela porta E seguir a minha estrada Estrada do amor Estrada da paixão Estrada dos meus sonhos Pra curar meu coração Estrada do amor Estrada da paixão Estrada dos meus sonhos Pra curar meu coração Pra curar meu coração Pra curar meu coração